O baile já não é mais legal como antes A quadro gaga já não é como antes Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não, exceto Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio não, exceto Nada disso me completa, você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa, nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa, nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Mas que droga, eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga, eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa E 3, Lucas Pires O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Nada disso me incompleta Você é uma coberta, já é o bastante Veio na hora certa E 3, Lucas Pires E 3, Lucas Pires E 3, Lucas Pires E 4, Lucas Pires